Pessoal, ontem eu tava comentando com vocês que a minha filha não gostava de bócolis e ela disse que ela gostava, só que ela falava que não gostava, mas você não sabia o que ela falou de verdade. Aí eu perguntei o que ela falava, mas eu não sabia se ela ia escolher, e aí eu falei que ela gostava de peixe, e ela não gostava de peixe, e todo mundo sabia que ela gostava de peixe, e ela queria peixinho. E quando ela gostava de peixe, ela achava que peixe não era comida, aí eu falei que era comida, mas elas não sabiam. E aí ela falou que ela achava o peixe muito sensacional, muito gostoso, mas você achava muito ruim. E aí, o que aconteceu? Semana passada, sábado, ela disse assim, mãe, faz peixe. Aí ela achava muito engraçado, mas não sabia nada, mas aí virou essa confusão aí. Aí eu falei assim, por quê? Porque ela queria muito peixe, né? Então... E aí